A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, iniciando hoje o nosso programa, vamos começar o capítulo 1 do livro Paulo Estevam, mas o nosso programa, ele tem o título de Ensinamentos de Paulo, porque Paulo não só está no livro Paulo Estevam, o Paulo está em todos os lugares. E a cada instante, ainda hoje, Paulo nos ensina com o seu vigor, com a sua determinação, com as suas decisões, ele a cada instante está ensinando cada um de nós a sermos firmes nos nossos propósitos da evolução espiritual, porque foi essa decisão que o Saulo tomou e que o fez se transformar em Paulo. Nesse capítulo 1, ele vai narrar uma situação que acontece, na verdade quem narra é o Emmanuel, o mentor do Checo, que vai narrando o que está acontecendo na cidade, na política, na época. Essa situação toda, ela começa a acontecer nessa cidadezinha, que quando ele vem descrevendo, nas ruas centrais de Corinto. E aí ele diz que Corinto foi formada em 146 anos antes de Cristo. E nesse momento aqui, nesse capítulo 1, ele fala assim, nesse ano de 34 d.C., a cidade em peso fora atormentada por violenta revolta dos escravos oprimidos. Então, ele está narrando no ano de 34 o que vai acontecer nessa cidade de Corinto. E quando nós analisamos a trajetória, a evolução histórica do nosso planeta, nós vamos perceber que cada povo teve um objetivo, que cada nação deteve um determinado poder. Aliás, tem um que eu recomendo, tem na internet, um estudo do Richard Simonetti, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É bem interessante que nesse estudo, o Simonetti, ele faz um passeio pela história com a árvore do Evangelho. Os povos que detiveram o poder com o objetivo de unificar, de trazer para junto de si leis conscientes, trazer tradições que fossem beneficiar as famílias, ou seja, toda uma programação de Evangelho, desde sempre. E quantas nações falharam. E Roma também já teve essa proposta. Como nós, aqui no Brasil, estamos tendo a proposta de aqui ser a Pátria do Evangelho. Mas isso é uma proposta que depende de cada um de nós implantar, através de suas atitudes, através dos seus pensamentos, através do seu dia a dia, transformar o Brasil realmente na Pátria do Evangelho. Isto não é um decreto divino, mas isso é uma proposta. Como essa proposta, ela está andando aí. Então, no livro A Caminho da Luz, que também é do Emmanuel, através do Chico, o Emmanuel faz uma análise espetacular do nosso planeta, de todos os povos. Como é que começou cada civilização? Como é que começou cada povo, cada nação? Porque a gente precisa entender a origem do nosso planeta. Porque nós, muitas vezes, não compreendemos o passado e fica difícil compreender o presente e desejando que o futuro seja um futuro maravilhoso, mas sem se dar conta que tudo faz parte de uma trajetória. Então, nesse livro A Caminho da Luz, o Emmanuel estuda a gênese planetária, como é que as coisas foram formadas, a vida organizada, as raças adâmicas, e, a partir do capítulo 4, ele vem falando da civilização egípcia. E a gente precisa entender a civilização egípcia para a gente poder também entender Roma. Aí ele fala da civilização egípcia, fala da Índia, fala da família hindu-europeia, fala do povo de Israel, porque nós precisamos entender o povo de Israel. Por quê? Porque o próprio Saulo, ele é judeu. Jesus é judeu. Também nasce no judaísmo. Outros apóstolos também. Então, precisamos, para estudar Jesus, precisamos entender o judaísmo. Para nos dar base, o que é que esse povo veio trazer à terra. Então, o Emmanuel estuda a China, ela estuda aqui as grandes religiões do passado, a Grécia e a missão de Sócrates, Roma, a vinda de Jesus, o Império Romano e seus desvios, a edificação cristã, a evolução do cristianismo, a igreja e a invasão dos bárbaros, a Idade Medieval. Ou seja, ele vem fazendo toda uma trajetória da história, de passo a passo, para a gente entender mesmo. Então, se faz muito necessário, para a gente estudar Paulo Estevam, para a gente entender Paulo, entendermos como é que era o mundo naquela época. Quem era quem naquela época, naquela situação. O que Roma realmente representava. Na cronologia, Roma vem depois de quem? Vem antes de quem? Quem mandava em Roma? Como é que estava aquela situação? Para isso, vamos ler alguns trechos desse livro A Caminho da Luz, para entendermos melhor a situação, tanto de Roma, quanto dos judeus, para que a gente entenda a própria filosofia do Paulo, para que a gente entenda o comportamento de Paulo e o objetivo da vinda de Jesus. Então, o Emmanuel, no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, ele vem falando do povo de Israel. E ele diz que os hebreus constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Continua falando que, entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e morredora. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. E ele vem falando um pouquinho sobre Moisés, depois ele fala o judaísmo e o cristianismo, a importância de tudo isso no monoteísmo, porque estava, naquela época, estava o quê? É o culto a muitos deuses, né? E aí ele vem falando sobre a escolha de Israel. E aí ele continua assim. A cada século renovam-se as profecias e a cada templo espera a palavra de ordem dos céus através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no templo de Jerusalém, confabulavam respeitosos sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. E, recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas, a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretenciosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. E nós vemos aí o próprio Emmanuel fazendo essa análise, essa avaliação, para que a gente entenda quem era Saulo, por que o Saulo se comportava daquela maneira, que ele era um doutor da lei. Por que Jesus, justamente, vem nascer dentro dessa religião. E aí, o Emmanuel, ainda na caminhão da luz, ele explica para a gente assim. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais segura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como o filho de um carpiteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para, de lá, arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um. E, cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. E a gente consegue entender melhor Paulo Estevam quando a gente entende, estuda essas observações do próprio Emmanuel, que ele, um pouco mais à frente, ele vem falando assim, no porvir. Isso é para que a gente entende a situação que estava acontecendo na época. E, ainda no Caminho da Luz, o Emmanuel fala, As organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos, porque Saulo fazia parte dessa organização dos doutores. E o Emmanuel continua, Embora esperaram eles outro Cristo, nestes dois milênios que horas chegam a termo, a realidade é que um sopro de amargura pesou mais forte sobre os destinos da raça, depois da infame tarde do Calvário. As sombras simbólicas que caíram sobre o tempo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas pelas estradas longas do mundo com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do planeta. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais arrogante e exclusivista do mundo. Apesar de não ter uma pátria e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Levando em consideração que este livro aqui, A Caminho da Luz, ele foi escrito em 1939. Então, a política daquela época ainda não estabelecida o que hoje se faz. E ele continua falando assim, Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos demandam do céu para o coração de seus patriarcas e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor. Porque o que o Cristo trouxe, Jesus trouxe para todos nós, é um mundo melhor para todos. Sem mais divisão de povos, de raça, sem mais o alto e o baixo, mas sim todos juntos, unidos, sob a orientação de um Deus único, de misericórdia, de paz. Então, nesse momento, aqui no livro A Caminho da Luz, nós temos essa noção de como era e até 1939 essa observação do próprio Emmanuel sobre os judeus. Ainda no livro A Caminho da Luz, Emmanuel destaca a Grécia e a missão de Sócrates. porque os ensinamentos de Sócrates também foi preparando essa chegada de Jesus. E ele vem falando aqui sobre Esparta e Atenas. Ele diz assim, o Emmanuel, muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias como inovações ultramodernas foram conhecidas da Grécia em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Então, falando desses homens sábios que vieram realmente no passado. Também aqui é que nós não vamos nos aprofundar quando ele vai falando dos egípcios. E é super interessante lermos quem são essas pessoas, quem é esse povo, de onde veio, o que eles vieram fazer aqui, porque isso vai sair bastante do nosso estudo, mas fica aí a dica para todos estudarem o livro A Caminho da Luz sobre essa parte do Egito. Eu tenho duas amigas que são profundas, conhecedoras dessa parte, elas são historiadoras e eu vou convidá-las para que elas venham aqui fazer parte desse programa para a gente dar uma paradinha e fazer uma análise histórica à luz da doutrina espírita. Eu vou fazer o convite a elas e vamos ver se elas vão aceitar para enriquecer aqui o nosso estudo. Mas, enquanto isso, vamos aqui nesse livro A Caminho da Luz. Então, quando ele se refere a essas duas cidades, também nessa preparação do Cristo. Ele fala bastante sobre Sócrates, ele até diz aqui um pouquinho que Sócrates é na época ele é acusado de perverter os jovens atenienses instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Sócrates é preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam do cálice de amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. E já estudamos Sócrates como é esse que antecede a doutrina espírita, que vem falando das informações da doutrina, nos preparando para ela. E no livro A Caminho da Luz o Emmanuel começa agora a falar sobre Roma de um modo geral. Ele fala sobre os primórdios de Roma, as influências, ele fala sobre o povo romano, os patrícios e os plebeus, fala sobre a família romana. Ele, o Emmanuel, diz assim, muito poderíamos comentar à margem da história, mas outros são os nossos fins, considerando-nos no dever de salientar sagradas virtudes romanas na instituição do colégio da família, em muitas circunstâncias superior ao da própria Grécia, cheia de sabedoria e beleza. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem ante os seus sucessores e os seus antepassados. E é muito interessante porque Kardec também faz uma pergunta no livro dos Espíritos sobre a questão da família. Então, ele está falando aqui que até Roma, como a família era vista e dentro das leis romanas, é como que ficou estabelecida a questão da família. E no livro dos Espíritos, na questão 775, Kardec pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? E os Espíritos assim respondem, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, seria um passo para trás. Seria uma coisa muito triste, uma vez que a questão da família já foi uma conquista. e até para ficarmos atentos na modernidade dos dias atuais sobre muitas vertentes distorcendo esse papel da família. Então, a gente precisa estudar, precisa ver qual é a nossa função encarnada aqui no planeta de provas e expiações para podermos saber responder bem sobre a questão da família. e ele vem comentando sobre a chegada de Jesus. Justamente nesse momento de Roma, como é que ela estava, vemos que no Evangelho de João, porque se fala que Jesus como governador do mundo, no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, ele, que é a oração de Jesus, e aí ele diz assim, assim falou Jesus e erguendo os olhos ao céu disse, Pai, chegou a hora, glorifica-te teu filho para que teu filho te glorifique. Isso é nos momentos finais de Jesus. E que pelo poder que ele deste sobre toda a carne, ele dê a vida eterna a todos os que ele deste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra, que me encarregaste de realizar, e agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Então aqui, Jesus deixa bem claro essa união dele com Deus, com o objetivo de estar junto antes mesmo do mundo existir. daí, Jesus, esse governador, Jesus, esse pai do nosso planeta, né? Então, quando ele nasce para trazer essas leis, essas leis, elas vão além de qualquer religião, que é a lei do amor, é a lei da paz, da tranquilidade, que todas as religiões desejam, todos os povos desejam, mas só através dessa proposta triangular de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, só através dessa proposta que realmente vamos atingir a tão desejada felicidade, a tão desejada paz, que interior, há paz no mundo. Então, que essa mensagem de Jesus fique em nossos corações. muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Legenda Adriana Zanotto